Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando logo pela manhã cedo pra gente iniciar o nosso dia, bem como falando de Vasco da Gama, as últimas notícias do gigante a gente traz aqui pra você na Amo Vasco TV, você que tá chegando aqui na Amo Vasco TV pela primeira vez, Amo Vasco TV, aquele canal de Vascaíno raiz, meu irmão, forjado nas arquibancadas de cimento de São Januário e no Maracanã, se você tem essa cruz de malta no peito, já chega, já se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos pela manhã comigo, à noite com o meu parceiro Felipe Bigode, você sendo seguidor aqui da Amo Vasco TV, assistindo os vídeos da semana, deixando o like e participando da resenha, como é que faz pra participar da resenha? Através dos comentários aqui embaixo, deixando o seu comentário, você automaticamente se qualifica pra participar daquele vários sorteios que a Amo Vasco TV faz com o maior carinho pra você, tá? Toda semana, toda semana, você tem a chance de ganhar uma camisa oficial do Vasco, meu amigo. E chegando a 50 mil agora, vai começar aqueles novos sorteios, 50 mil, tem o corta-vento da capa, vai ter conjunto de agasalho da capa, tem um monte de coisa acontecendo, tem até viagem ao Rio de Janeiro sendo sorteada pra você e a São Januário com tudo pago, meu amigo, a passagem, estadia, translado, ticket do jogo, ingresso do jogo, tudo pago pra você. Então não dá mole, já chega, já se inscreve, botãozinho vermelho e branco aqui embaixo, inscreva-se, já ativa o sininho. E vamos pra mais uma resenha. Galera, o bicho tá pegando em São Januário, a vida de Vascaíno não é monótono, né, meu irmão? Zé Ricardo tá aí na corda bamba, né? E dentro do clube já se dá com certa a demissão do Zé Ricardo. O único que segura o Zé Ricardo ali naquela de dar uma força pra ele realmente é o presidente Jorge Salgado. Vou te confessar, galera, tem minhas dúvidas, cara. Tô com muito medo dessa mudança. Acho que o Vasco pode botar o perajaca com essa mudança aí, né? Mas a verdade é que o Zé Ricardo realmente não conseguiu ainda dar liga ao time do Vasco, né? Desde o início da temporada, pôde montar o elenco, né? Teve dedo do Zé Ricardo. Qualquer acerto ou erro desse elenco passa pelas mãos do Zé Ricardo, né? Um time que foi ali, né? Se classificou pra semifinal do Carioca, mas foi mal, né, cara? Não apresentou padrão de jogo até hoje, né? Um time que perdeu todos os clássicos, todos os clássicos. O Vasco foi eliminado por um time da quarta divisão do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil, a Juazeirense. Que, pô, com o maior respeito a Juazeirense, é brincadeira, é uma vergonha o Vasco ser eliminado pela Juazeirense. E agora, meu irmão, dois jogos e o Vasco já tá em meio de tabela da Série B. Cara, um detalhe que eu queria trazer aqui pra você, Vasco. Gente, são 40 rodadas, 40 rodadas na Série B, já é uma vergonha. 40 rodadas seguidas fora do G4 é ainda pior. O Vasco não está no G4 desde a última vez que participou, lá em 2016, quando subiu. Ano passado o Vasco não entrou no G4 e agora mais duas rodadas fora do G4. E segundo o presidente Salgado, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não sei aonde o cara vive num outro planeta, só pode ser. Não é o planeta Vasco da Gama, não é possível que esse cara esteja falando sério. E dentro de São Januário, começa a ganhar força o nome de um técnico especialista em Série B. A verdade é que o Zé Ricardo continua, vai jogar contra a Chapecoense, já a gente vai falar disso. Mas o Ederson Moreira fez um bom trabalho pelo Botafogo no passado, ganha força nos corredores de São Januário. Esperar pra ver, eu te confesso que o Ederson Moreira não é um grande nome pra mim. Fico pensando, se o Vasco traz o Ederson Moreira é o quê? Até o final do ano vai ser tampão? Será que ele vai aceitar? Porque ano que vem o Vasco, um grande time, eu não vejo nem Zé Ricardo, nem Ederson Moreira, nem Carlos Brasil. Aliás, eu não vejo a maioria dos que estão hoje ali no clube de frente. Ali atrás, nos corredores, a galera botando mais braçal, tem muita gente boa que poderia continuar. Mas essa galera de frente aí, eu acho que não dá pra estar à frente de um time grande, de um time pomposo, com boas contratações. Mas eu não vejo o Zé Ricardo, por exemplo, ou o Ederson Moreira, sendo esse técnico, né? Queria tocar esse time da 777 e acho que a 777 também não os manteria, tá? O Vasco joga no final de semana contra a Chapecoense. Vai de Zé Ricardo, Zé Ricardo vai ter mais uma chance. Eu posso dizer o seguinte, muita gente falando, porra, esse jogo, se o Chapecoense tá bem ganhando o Grêmio, eu assisti o jogo contra o Grêmio, galera. O jogo foi bem fraco, foi fraco, foi cara de Série B. Foi pior, pior do que os jogos do Vasco até agora no campeonato. Tanto o Grêmio quanto o Chapecoense. O Chapecoense teve um bom momento no segundo tempo, foi quando conseguiu achar um gol numa estancada rápida, num contra-ataque, tá? E ficou nesse 1x0, tá? Então, assim, Série B é isso, né? Precisa fazer o mínimo, galera. O Vasco precisa fazer o mínimo, mesmo o papo do ano passado. Continua o nível muito baixo. Cai muito o nível de investimento. E os times que vêm da Série A, né? Como o Grêmio, que todo mundo achava que ia fazer e ia acontecer, já tá tendo dificuldade. Então, vamos ficar de olho. O Vasco vai a Chapecoense. E o Vasco tem, sim, condição de vencer essa partida. Zé Ricardo tá se agarrando nessa vitória. E o Vasco vencendo, sim, daria um passo pra 5 pontos. Se ficaria ali, né? Entre ali, o sexto lugar, né? Ficaria, começaria a andar um pouquinho, né? Tenho certeza que a vitória daria o Vasco um alívio maior. Depois pegaria a Ponte Preta em casa. E aí, poderia começar a ter uma sequência boa de vitórias. Saindo de Campeonato Brasileiro, mas continuando na turbulência vascaína. Vamos falar da 777, né? Proposta da 777, como eu trouxe aqui, tá na mesa da diretoria. A diretoria já vem, né? Analisando todos os pontos e conversando já pra poder chegar à proposta final. E dia 30, lembrando, né? Tem votação da AGE. Nós, sócios vascaínos, vamos votar pra decidir se o Vasco vai virar SAF ou não. Nada vinculado a 777 agora. O Vasco virando, né? Tendo essa possibilidade de virar SAF, aí sim a gente deve ter mais informações sobre essa proposta. Mais 15 dias de análise, conversas entre ambas as partes, né? E aí, o Vasco, sim, tendo a confirmação de que vai virar SAF, a gente deve ter mais informação e deve entrar no próximo passo, que seria a discussão interna com membros do Conselho e a 777. Inclusive, enviando profissionais pra vir aqui conversar e vender o peixe do contrato bilionário que pode pintar pro Vascão. Galera, eu tô empolgado pra caramba com isso. Já falei aqui, né? Muito mais pelas circunstâncias, né? São 20 anos assistindo o Vasco definhar, né? E hoje o que a gente tem, infelizmente, posso falar isso pra galera mais nova, sempre falo, são super-heróis de continuar assistindo o Vasco sem não ter vindo o Vasco, né? Vocês não viram o Vasco. Isso daqui que a gente tem hoje em dia não é Vasco da Gama, galera. Não é Vasco da Gama. E eu vejo essa saída da SAF aí como uma possibilidade, né? Não é certeza, mas é uma possibilidade com ingestão de dinheiro, né? Profissionalização, né? De o Vasco voltar a ser Vasco. Isso que a gente tá acompanhando hoje, eu te dou certeza, não é Vasco da Gama. Me despeço por aqui, né? Quero saber de você, o que você tá achando de tudo isso? Zé Ricardo, proposta da SAF, já tem uma ideia na sua cabeça? É a favor? É contra? Comenta aqui embaixo. Mais tarde, meu parceiro Felipe Godi volta com as últimas notícias do Vasco da Gama. Beleza? Bom dia pra você. Saudações, Vasco. Aí, né, meu irmão? Aqui é muito Vasco.